O que os historiadores procuram lá nas ruínas Mas não sabem os doutores que esta saga não termina Que ainda restam descendentes da terra dos cento e santos E o passado está presente em tudo aquilo que cantou Não sabem que há esses escombros, ainda sigo descora E que carregam nos ombros trezentos anos de história Podem pensar que eu sou louco, mas eu comprovo na estampa E que hoje somos poucos os foros cedricos da pampa Sou filho dos sete povos, tenho sangue desse pé E tudo o que eu digo eu provo, com juramento de fé O meu legado é tão, nem caras e explicações E até do tanto que ganho, e com a voz as missões Guaralho fui batizado, a hora pago minhas pedras Sou do símbolo sagrado, da velha cruz e morena Porém não sabe que nada, a história do vencedor Que a lança fez se guitarra, e o guerreiro pai adorou Pra manter viva a memória As pedras ganharam nome e transformaram em história O que resta desses homens, pois mais vale a carcaça Eu tenho que fazer o chão Que os homens cedentem da raça Que magam xangueando o pão